Música Fala rapaziada, beleza? O VX3 e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com a série de Dimensão X E bom galerinha, tamo aqui no episódio número 32 né velho Caraca, já passaram 32 episódios e vocês ainda estão gostando pra caramba da série Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série, beleza? Se você gosta da série e quer mais, 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 você já sabe Você deixa aquele likezão maroto aí embaixo, beleza? Lembrando que Dimensão X sai todos os dias aqui no canal Meio dia e meio, beleza? Então, vamos lá né? Tem uma savana ali na frente Vocês sabem o que quer dizer que savana né galera? Vocês sabem o que quer dizer né? Savana, tempo, zapatos Zapdos, nossa orbzinha acabando aqui Então a gente tem que achar um negocinho né? A gente tem que achar um templinho pra gente spawnar os nossos zapatos velho Nossa galera, quando a gente conseguir esses zapatos vai ser lindo velho Eu juro, vai ser lindo, vai ser maravilhoso Vai ser coisa divina velho Eu juro, 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 juro O Pokémon é um Flygon? O Vibrava É um Vibrava, olha que bonitinho velho Que da hora né mano? Mas é engraçado pensar que esse Pokémonzinho pequenininho vira aquele Flygon gigante, tá ligado? Caraca meu Caraca, beleza Bom, deixa eu ver aqui nessa savana se não tem nenhum Pokémon que eu queira mano Eu queria um Nidokin mano Um Nidokin, que isso? Não é nada Beleza Aqui também tem coisa, tem Vulpix Tem aqueles Pokémonzinho que eu gosto velho Aqui que eu peguei um Silphyscraft Não sei o que isso daqui faz Depois eu tenho que pesquisar, beleza Um Camerupt Camerupt Parece o Poké né velho? Tão feio que é, parece o Poké Beleza Vamos dar uma olhada aqui por cima Tem um Centro Pokémon ali Nidoran Eu não quero Nidoran Eu quero na fase final já O Move Tutor Vamos ver o que ele pode ensinar aqui Vamos ver o que ele pode ensinar pra nós 8 Power Sintese Coisa A gente precisa de cristais velho Realmente eu preciso de cristal velho Preciso de cristal mano, juro Quando eu conseguir esses cristais velho Eu vou conseguir pegar alguns ataques muito fortes Meus Pokémon, juro velho Juro, juro, juro Vai ser muito lindo Vai ser muito lindo Tomar um velho de café Né galerinha aqui Acabei de acordar Vocês estão ligados como que é Né beleza Bom Vou pôr o Knockdown aqui Eu vou re-align aqui no Centro Pokémon Na verdade né Vou re-align aqui Ixi Tá dando um lag Tá dando um lag Tá dando um lag Olha o 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 lag É 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 o lag Tá re-ala 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 Beleza Vamos pegar aqui o Knockdown Vamos voar um pouquinho Quero ver que o Pokémon tem aqui em cima Então deixa eu comer aqui o negocinho Vai Knockdown Vai Knockdown Beleza Boa 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 Vamos ver por aqui Vamos ver que por cima A gente não acha um templo Oh 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 Um que lava Um que lava Um que lava Calma 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 Meu Deus Que coisa linda Ah eu vou matar ele Se eu atacar ele Eu vou atacar ele Eu vou matar ele Calma 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 Bag Outra ball Vai Vai entra que o lava Nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Sempre fui seu amigo Nunca Nunca falei mal de você Nunca 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 Vai que o lava Vai entra Só entra Vai Vai que o lava Vai que o lava Ai não 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 Eu tenho que tomar cuidado Pra não usar essa Park Ball nele Velho Sempre que eu tô indo pegar algum Pokémon Tô quase usando essa Park Ball Ah meu Sério isso Que ele não vai entrar Eu vou dar um ataque nele Calma Calma que eu vou pôr o ursarinho Não mata Ah mano Na moral Chegaram outro Pokémon Chegaram o Nuda Queen Já ia pegar Com certeza Nossa Senhora Calma Vamos por aqui Beleza Calma 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 Deixa eu ver por aqui Se tem algum Pokémon Que eu queira Calma Muita calma nessa hora Muita calma Muita calma Mano Eu tô quase Acho que vou deixar essa Park Ball Lá na minha casa Que eu tô quase usando Toda vez que eu quero pegar algum Pokémon Sabia galera Eu tô com medo Mano Mata logo Ah tá ruim Calma Calma Pronto 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 O que eu tô estranho é meu Blazer Ele não tem nenhum ataque de fogo ainda Não tem nossas chamas Não tem Soco de fogo Não tem nada Tá ligado Ali 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 que eu queria Ali 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 Calma 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 Que leva que eu sei 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 40 Beleza 40 Mas vamos Calma Eu levo 40 Eu vou usar o Ursaring E vou usar Nossa Quase Meu Deus Vai Ultra Ball Vai galera Deixa o like Pra gente pegar esse Little Queen Vai Vai Little Queen Entra Nunca te pedi nada Cara Ô louco Nunca te critiquei Nunca fui grosso contigo Vai 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 Entra 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 Pediu pra entrar Entrou Pediu Vai 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 Entra Nunca te pedi nada Mano Duro que você der mais um ataque nele Ele vai matar Tá ligado Vai 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 Entra 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 Filha da mãe Entra Tenho mais 10 Ultra Balls só Vale Nunca te pedi nada Vai entra Vai 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 Х Eu tô ficando bem triste com isso coisa velho Vai 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 Peguei Boa galera Conseguimos pegar ele Boa Boa Boa, boa, boa Eu tenho uma pokebola aqui, vamos abrir ela aqui Uma waterstone Beleza, uma waterstone, beleza, bacana Caraca, velho, achei que a gente não ia conseguir pegar ele agora Oh, é o Merion Caraca, boa, galera Foi ótimo, foi ótimo Ó, tem outra aqui até, mano Ah, eu não quero pegar outra, quero aquele lá Beleza, boa, foi ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo E duro que a gente não achou o tempo dos apos, né, velho Deixa eu dar mais uma voada aqui por cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Ai, mano, eu vou matar ele, velho Vou matar ele, velho Eu vou matar o danço, vou matá-lo Não Boa Boa Boa, 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 boa Vai, outra boa Vai, vai, vai Vai, vai O Noiteus Tem outro ali atrás, se eu matar esse Beleza, vai, vai, vai Entra, 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 entra Beleza, pegamos de primeira Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Ótimo, boa Caraca, velho O Noiteus é mó bonito, velho Olha como ele tá lindo na atualização, velho Caraca, meu Caraca, eu não achei que o Noiteus ele Tinha Noiteus solto, tá ligado? Eu achei que só tinha o Vulpix, mano Caraca, tio Que coisa linda, mano Sério Nossa, curti pra caramba Eu juro, velho Curti pra caramba Beleza Deixa eu pegar aqui o meu Noctown E voar um pouquinho aqui por cima Eu precisava achar um templo dos hábitos, velho Realmente eu precisava achar ele, velho Só que acho que vai ser meio complicado de achar aqui Se a savana aqui tá meio pequena também, tá ligado? É, né Não vai Não vamos achar, não vamos achar O que eu vou fazer? Eu vou dar um barraquio aqui, ó Barraquio Aqui, ó Vou vir aqui na minha casinha bonitsunha Bonitsunha Vou realar os meus pokémonzinhos Real, real, real Real, real, real Real, 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 real Beleza? Aí eu vou trocar aqui dentro Nossa, tô com uma página de coisa já, velho Por aqui E troca Não, troca por aqui Caraca, tô com uma página de pokémon completo já Real, real aqui de novo Beleza Aí você vem aqui Coloca o Nocton Coloca o Nocton Aí você sabe onde eu vou, né, galera? Vocês sabem aonde que eu vou, né? Vocês sabem aonde que eu vou já, né? Vocês sabem, vocês sabem Caraca, esse pokémon é muito bonito, velho Se eu não me engano Se eu não me engano No desenho Ele foi eleito o pokémon mais bonito, tá ligado? Era mó legalzinho Eu não lembro quem tinha ele Mas ele era uma mulher Que o Brock era apaixonado por ele, tá ligado? Nossa, era mó da hora, velho Aqui... Aqui... Beleza Move o tutor Vem, filha da mãe Conversa comigo Que beleza Meu Deus Nenhum ataque bom Meu Deus O que ele tem de bom nesse cara aqui, velho? Stats Moves Body Slank é ótimo Tipo 8 Double Kick Ah, ele é bom até, velho Só tem ataque muito ruim ainda Tá, deixa eu ver O N9T ouro, então Confuse Ray Amber É É É, digamos que os ataques Não estão muito Favoráveis Pra nós, né? Bom, galerinha Eu vou acabar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também, beleza? Então fiquem ligados Por tudo que tá rolando lá no Twitter Tudo Então me sigam lá, beleza? E também Deixem aquele like Favorito aí embaixo Se vocês querem mais vídeos aqui De... De dimensão X, beleza? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau